Sonhos de Natal, isto sim é tradição, a primeira no seu coração! Vem chegando a tradição, vem zéu no chão, na pazarela E pra falar nos sonhos de Natal, pedimos licença a nossa querida Portiela Entrou o sol do cruz de Madureira, ele pôs sua bandeira E fez seu estar o maior Senhor da fé e patrônio da alegria Samba, jogo e valentia, comandou com o braço só Senhor da fé e patrônio da alegria Samba, jogo e valentia, comandou com o braço só Com o braço só, com o braço só Já deitava em vagabundo, minha volta pelo mundo Mas também já fico bem, com o braço só Vou viver a vida inteira, mandando em Madureira Em outras terras também, com a Natal! Oh, Natal que saudade, dezenove carnavais Toda cidade era felicidade Sonhos bonitos que já não voltam mais Vem, me guia seus filhos E vai ter o sonho do seu coração Volta pra avenida iluminada, basta com a rapaziada O que é tradição Volta pra avenida iluminada, basta com a rapaziada O que é tradição Chegou, 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 chegou Vai só ver quem é, quem é sonhador Uma gente é, chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, pra dizer do pé Respeitando os sonhos do Senhor da fé E vem chegando Vem chegando a tradição Desceu no chão, na passarela E pra falar nos sonhos de Natal Pedimos licença A nossa querida porta era lá Entre os vós juntos de Madureira Ele foi sua bandeira E fez seu estado maior Melhor da fé e mandamos alegria Tom achou que valentia Comandou com braço só Melhor da fé, e mandou com braço só Com braço só Melhor da fé e mandrou com alegria Tom achou que valentia Comandou com braço só Com braço só, na deita, pica na pulateno E a falta tem o mundo�American Com braço só, com vinteira, mitinteira Mandando Rimbabúreira Tem outras terras também Oh, Natal, que saudade Foram-se a nobre e a rapaz Toda cidade era felicidade Sonhos bonitos que já não faltam mais Vem e brilha seus filhos Vem até o sonho no seu coração Volta pra ter nido de nada Volta pra vaciada O que é tradição Volta pra ter nido de nada Costa pra vaciada O que é tradição Chegou, chegou Mas só vem quem quer Quem é sonhador A gente é Chegou, chegou Pra dizer no pé Respeitando os sonhos O senhor da fé Vem chegando Vem chegando a tradição Vem chegando o chão